E aí galera, beleza? No vídeo de hoje é um agradecimento pelos 100 inscritos que consegui no canal E isso é uma grande felicidade pra qualquer youtuber que faz vídeos sempre ou de vez em quando E também o que me faz muito feliz é saber que o canal foi criado esse ano Dia 29 do quadro de 2014 E estamos em agosto, esse vídeo foi feito em agosto Já tá com mais de 9 mil views Eu fiz 54 vídeos até o momento E bem, já passaram dos 100 inscritos, isso já me deixa muito feliz E todos os vídeos que eu fiz, eu não usei uma grande edição Coloquei por exemplo música, uma narração Mas sempre foi editado pelo Windows Movie Maker O que eu acho que é um dos melhores editores, mais simples pra quem não tem experiência E bem, foi com isso que eu conquistei esses 100 inscritos né Bem, é isso mesmo Eu sei que esse é um vídeo, não é um vídeo mais bem editado, com mais efeitos de todos Isso é uma recapitulação dos vídeos que eu já fiz anteriormente Mas eu queria agradecer também aos meus amigos que me ajudaram muito a conseguir esses 100 inscritos Que é o Matheus, do canal PVP Matheus, tá na descrição do canal dele também É o Guilherme do iPhone Droid Eles sempre me deram uma força, sempre me ajudaram a dar uma incrementada no canal Nos vídeos E é bom saber que a gente tem amigo que ajuda né Que tá sempre presente, querendo ajudar você a fazer o melhor Mas é isso aí pessoal Acompanhe o vídeo até o final Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Se gostou desse vídeo, deixa um like, isso ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E bem, acompanha o canal, eu faço muitos vídeos, tutoriais, gameplays Então é isso aí pessoal Esse foi o meu agradecimento aos 100 inscritos Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!